Já disse não, faço a 9 Bebo de todo na bala Faço o hit o dia inteiro Já vim deck, Zé o cara Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Tô rindo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Na pista Beba eu tô na pista Misturas alucinantes tendo a minha bebida Você já tá frita Usa LSD pra depois senta na minha p... Nega viva la vida Tá saindo crack, meu estúdio virou bica Lucrando junto com os manos Muito talento, dropa batida E eu amo meu refrigerante Nego meu dentista só trabalha com diamante Eu te faço suai dentro da Mustang Cê toda sonhada te deixei igual um hidrante Na net, só da jovem deck Ela me escuta quando quer sair da bad Trabalho com o número do sócio com o contato Põe show no lit pra multiplicar meu crédito Nego aqui não passa nada Minha firma toda armada Sentindo o contrabando Coffees dentro da minha casa Sabe de nada Sabe de nada Deixa minha mãe bilionária Ela é uma celebridade Só vestindo peça rara Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro